O que você tá assistindo? Com Isis Mota. Você já foi uma das minhas colegas de trabalho. Já foi uma das suas colegas de trabalho. Porque eu já fui no Silvio Santos. Ela tem a notinha do aviãozinho, Isis, que ela guarda. Mas é lógico, gente. Se eu tivesse, eu ia guardar. Eu guardei. Botar na montura, botar na parede. Isis, eu entro no cheque especial, mas eu não gasto meu aviãozinho de 100 reais. Tá certíssima. E olha que eu entro bastante no cheque especial, viu? Então, essa idolatria de Silvio Santos, gente, é o que vai estrear amanhã. No Star Plus. O nome da série é O Rei da TV. Eu acho que não podia ser mais adequado, né? É o Rei da TV, gente. É o Rei da TV. Vamos combinar. É uma série ficcional. É muito importante a gente entender isso. É uma série ficcional sobre a história de vida de uma pessoa que ainda está viva. De uma família que ainda está na ativa. Então, é lógico que desde o próprio Silvio, até a minha avó, vai ter gente falando. Mas não foi assim que aconteceu. Eu não sou desse jeito. Não foi bem assim. Só que, enquanto entretenimento, é uma delícia. É maravilhoso. É uma delícia. Eu tive o privilégio de assistir os dois primeiros episódios antes da estreia. Que vai ser amanhã. E está muito gostoso. A gente tem o Silvio Santos desde quando ele era o cenoura bravanel, numa família que estava passando fome. Ele era camelô, né? Antes dele ser camelô. Aliás, o primeiro episódio... Isso é muito divertido. O primeiro episódio se chama A Geleia é Minha. Esse é o nome do episódio. O primeiro, de abertura aí. E aí, começa com o Silvio já consagrado, no auge da sua carreira, no SBT, Domingo no Parque. Mas aí, de repente, tem o flashback pra infância dele. E é isso, o pai dele tinha perdido o dinheiro no jogo, no cassino, perdeu o emprego. A família passando uma necessidade danada e tal. E aí, ele vai tomar café e fala, poxa, mas não tem geleia? Aí, a mãe dele fala, cenoura, se você quiser geleia, vai lá e compra. Ó, mandou essa. E aí, quando chega no fim do episódio, é ele botando a geleia na mesa e falando, essa aqui, a geleia é minha. Nossa, emblemático aí, né? E aí, você mostra, eu acho que é uma forma poética de mostrar o que move o Silvio Santos, o que moveu o cenoura Abravanel a se tornar o Silvio Santos. Então, a gente passa por toda essa carreira dele, na rua como camelô, no circo, criando o baú da felicidade. Quando ele fala assim, eu vou vender o baú na TV. E aí, o empresário fala pra ele assim, gente, seu otário, TV é coisa de gente rica, você é povo, meu filho. E ele fala, ah, mas eu vou. É, e deu certo, persistente ali, né? É tipo a história, o tempo todo é a história da geleia se repetindo. Fala, ah, é TV? Eu vou. É pra comprar minha geleia? É pra ser eu que vou vender? Então, eu vou vender. Eu vou vender, exatamente. São três atores muito bons interpretando o cenoura Abravanel barra Silvio Santos em todas as fases da vida. A gente tem o José Rubens Chachá fazendo o Silvio já na glória, do Rei da TV. A gente tem o Mariano Matos Martins, que faz o Silvio adulto. E tem o fofo do Guilherme Reis, que faz o Silvio adolescente, cenoura Abravanel. Nessa onda de a família passando necessidade, ele como filho mais velho tem que dar um jeito, assim. Como diz a mãe, se você quer geleia, vai lá e compra. Vai lá e compra, vai buscar, vai atrás, né? E aí, a gente vê a transformação desse menino ambicioso no mega empresário. Que é o Silvio Santos, dono da SBT, de uma emissora toda. Uma das pessoas mais conhecidas do Brasil. E é muito legal para pessoas, assim, de uma certa faixa etária. Porque a gente tem o Sérgio Malandro, o Gugu, a Elke Maravilha. Eu não sabia de uma história, uma treta louca que tem na série. Como que o Gugu chegou no SBT. O Gugu tinha 13, 14 anos de idade. Ele escrevia cartas pra produção do Silvio Santos, dando sugestões de quadros. E aí, um dia, ele foi no Domingo no Parque. E o Silvio fala, como que você chama? E ele, Augusto. Augusto, a produção falou que você escreve pra cá. É verdade? Ele, é, porque eu acho que podia fazer assim, fazer essa. E ele acaba sendo contratado como ajudante de palco no Domingo no Parque. E é, tipo, fabricado. E até que ele ganhou o Viva a Noite. É, Viva a Noite. E aí, tem uma insinuação muito interessante, assim, do ciúme que o Silvio fica do Gugu. Quando o Silvio Santos tem um problema nas cordas vocais e que ele não pode gravar o programa. A produção fala, chama o Gugu. Ele falou, não, o Gugu não. O Gugu não, o Gugu é do sábado. Domingo é meu. Rola isso, que legal isso. Muito legal. Dizem, Patrícia Abravanel já disse que não viu e não gostou. Não viu e não gostou. Que pessoas conhecidas dela já assistiram e falaram que não faz jus à imagem do Silvio. Mas, assim, gente, ninguém vai fazer jus ao mito, literalmente, ao mito que é o Silvio Santos, né? São versões aí, né? São versões, exatamente. São versões e, diga-se de passagem, os roteiristas estão muito bem amparados por um departamento jurídico. Jurídico, é. Que está pronto para rebater processos. Para qualquer coisa. Eles estão muito bem embasados. Então, eu acho que... Mete no peito que rebate no pé. Bada que eu chuto. Exatamente. Então, estreia amanhã, quarta-feira. No Star Plus. São oito episódios essa primeira temporada. Vai ter outra. Já está certo que vai ter outra. São oito episódios e vão ser disponibilizados os oito de uma vez amanhã. Ótimo. Vou assistir e vou trazer meu aviãozinho de cem reais para mostrar que eu não estou mentindo. Assista, porque está uma delícia. Bom demais. Adorei essa dica, porque eu sou uma grande fã de Silvio Santos. Não tem como não ser, né? Ele é demais, gente. Você pode até achar o cara chato, bobo, ultrapassado. Mas você tem que tirar o chapéu e falar, não, você é um gênio. Claro, gente, revolução da televisão brasileira foi com Silvio Santos. A gente não pode negar.